Música Zenhata. Função, suporte. Nome verdadeiro, Tecarta Zenhata. Idade, 20. Ocupação, guru andarilho, aventureiro. Base de operações, monastério de Shambhali, Nepal. Afiliação, o Shambhali. Zenhata é um monge ômnico que vaga pelo mundo em busca de iluminação espiritual. Ele é um herói suporte que usa a harmonia para auxiliar um único aliado e a discórdia para enfraquecer inimigos designados. Zenhata é uma boa escolha para times que focam em manter um herói em particular sempre vivo ou gostam de sempre eliminar alvos prioritários. Use as Orbs da Destruição para atacar inimigos ou acumule seu poder para lançar uma rajada de disparos. Dispare a Orbe da Discórdia para encontrar o caos em um oponente, amplificando o dano que ele recebe. Cure os ferimentos de um aliado com a Orbe da Harmonia. Ou alcance a Transcendência, sua habilidade suprema, para tornar-se invulnerável enquanto cura seus aliados em uma área de iluminação. Transcendência, sua habilidade suprema, para tornar-se invulnerável enquanto cura seus aliados em uma área de iluminação.